Cadê a lacrinha? Cadê essa boneca mais linda da mamãe, mãe? Tá com soninho. Tá no carro, leica. Meu primeiro passeio, eu fui passear hoje. Eu fui passear hoje com a minha mãe. Mamãe levou você pra passear hoje? Mamãe levou pra passear? Cadê a guatota? Cadê? Ô, meu Deus. Minha princesa é bonita. Tu tá com sonho, mulher? Mamãe segura essa boneca linda da mãe. Minha mãe tá com soninho. E eu quero dormir, minha mãe. Minha mãe já quer ter mamãe no dedo. Soninho. Quando dormir, vai. Laica. Tu tá dormindo, minha princesa.